Vai, vai Lobão ZL, solta essa porra Esse é o DJ Lobão ZL que tá dominando tudo Pega a visão dessas menina, a piranha do Mat-Mat Pega a visão dessas menina, a piranha do Mat-Mat A mesma que senta no Bega, senta no clube e na 17 A mesma que senta no Bega, senta no clube e na 17 A piranha do Mat-Mat A mesma que senta no Bega, senta no clube e na 17 A mesma que senta no Bega, senta no clube e na 17 Ô Lobão, ô Lobão Avisa a piranha que é só, que é só, que é só, que é só Que é só, que é só, que é só, que é só, que é só Que é só correr mandelão Avisa a papiranha que essa porra é mandelão Avisa a papiranha que essa porra é mandelão Avisa a papiranha que essa porra é mandelão Vai Lobão ZL, solta essa porra Esse é o DJ Lobão ZL que tá dominando tudo Pega a visão dessas menina, a piranha do match match Pega a visão dessas menina, a piranha do match match A mesma que senta no berga, senta no clube e na 17 A mesma que senta no berga, senta no clube e na 17 A piranha do match match, match 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 O Lopão, ô Lopão, ô Lopão Avisa pôr piranha que é só que é só com ele Que tá, que tá, que tá, que tá certinho Vai Lobão Zé L, solta essa porra Avisa pôr piranha que é só com ele Mandelão